Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. Triste notícia, na noite desta quarta-feira 11, faleceu um importante político. De acordo com informações, ele sofria com mal de Alzheimer há 10 anos e estava internado em uma casa de repouso para acompanhamento da doença. O ex-prefeito de Franca, São Paulo e arquiteto, Ari Pedro Balieiro, morreu aos 88 anos devido a uma falência múltipla dos órgãos. O ex-prefeito era casado e deixou esposa e três filhos. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do ex-prefeito, Ari Pedro Balieiro. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes, Márcio Novaes.